Hoje é o dia mundial da água e para democratizar o acesso a esse bem tão importante e essencial, estão sendo investidos mais de 700 milhões de reais na construção de 500 mil novas cisternas até 2014. A repórter Ana Gabriela Salles tem ao vivo mais informações. Ana Gabriela, boa noite. Boa noite, Renata. Dentro dessa meta, desde 2011 já foram entregues 165 mil cisternas na região do semiárido brasileiro. E quem está ao meu lado é o coordenador geral de acesso à água do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Igor Arsky, que tem mais detalhes. Boa noite, coordenador. Bom, quais os critérios para que as famílias do semiárido tenham acesso, sejam atendidas pelo programa de cisternas? Boa noite, Gabriela. O critério é estar no Cadastro Único de Políticas Sociais, ou seja, ser extremamente pobre ou pobre e não ter acesso a água potável de qualidade. E estar na zona rural, todo o território brasileiro. E é preciso que a família corra atrás desse benefício? Não. A partir do Cadastro Único, os nossos operadores locais conseguem identificar as famílias para o atendimento. E existe alguma área prioritária que o governo está priorizando nesse momento? Sem dúvida. A área prioritária é o semiárido brasileiro, que compreende o Sertão do Adestino e o Norte de Minas Gerais. A meta para esse território é universalizar o atendimento de cisternas até 2014. E como funciona essa tecnologia? Quais os resultados também alcançados até agora? As cisternas de placa, de concreto, são feitas na própria comunidade a partir de materiais locais e da mão de obra local. Ela armazena cerca de 16 mil litros de água, o que permite a uma família de cinco pessoas beber e cozinhar durante o período de estiagem, que costuma durar oito meses por ano. E além dessas 165 mil cisternas já entregues, quantas estão em andamento? Qual que é a meta? Atualmente temos em andamento de 165 mil, mas a meta é atingir 500 mil até o final do governo. E deixa então uma mensagem nesse Dia Mundial da Água, qual a importância dessa iniciativa e de captar a água da chuva? É, o principal conceito da nossa política de cisternas é a captação e reservação da água da chuva. E isso, na verdade, é uma atitude sustentável que pode servir para todos os contextos, para casas, prédios, tanto no urbano quanto no rural. Então fica aí a dica para que nesse Dia Mundial da Água a gente invista nesse tipo de cultura mais sustentável que é a captação de água de chuva. Obrigada pela participação ao vivo.